O Cego de Jericó Um dia tinha um cego sentado no chão pedindo o que esmola Ele chamava Bartimeu Escutando o que Jesus passava, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E a multidão que acompanhava Jesus, mandou que ele calasse E ele gritava mais alto ainda Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim E Jesus parou, mandou que buscasse o Cego E perguntou, que queres que eu te faça? Bartimeu falou, eu quero ver E Jesus respondeu Vê, tua fé te salvou E na mesma hora, ele ficou vendo e dando glória a Deus Portanto, quem quiser ser curado Clame por Jesus agora E ele te responderá Amém O Cego de Jericó O Cego de Jericó Obrigado.